Música Salve salve galera, meu nome é Milana Teruel Estamos começando mais um Bom Dia Fábricas Onde eu apresentei programa maravilhoso Junto com o Dol Glipso E ele vem, chega chegando, já solta o Dol Glipso Perfeito Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é mil pedir Mas que pertença seja o melhor destino Agora não vou mais olhar Minha procura por ser só Já era o que eu queria achar Quando você chama Minha vida vai encostar na sua Eu só quero saber em Qual boa minha vida vai encostar na sua Saiba Saiba forte eu sei chegar Eu só quero saber em Qual boa minha vida vai encostar na sua Música As duas horas As duas horas As duas horas Momento K-Pop As duas horas Temos o programa Então fiquem lá Então fiquem ligadinho Eu só quero entender Eu só quero saber Eu só quero saber o que eu quero saber Eu só 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 quero saber Então 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 Esse festival vai estar rolando Até o dia 25 de agosto Todas as terças-feiras Às 19h Tá Então Curtam aí Todas essas peças incríveis E celebre Junto com o grupo Giramundo Aí Giramundo É Esse 50 anos A segunda dica da manhã É do projeto Curta aqui no fórum Que é o que eu falei Já essa semana Pra vocês Semana ou semana passada Não me recordo Que é um projeto novo Do Miss Tá bom É Criatividade Em tempos de crise É o tema Do Do curta de hoje Tá bom Que vai ao ar Às 20h Lá no site do Miss Tá bom Então não percam aí Curta aqui no fórum A terceira dica Pra vocês É pro pessoal Da sala São Paulo Né Então eles estão disponibilizando Vários Apresentações Aí Que eles já realizaram E eles tem essas filmagens Então eles liberaram Pra gente Tá assistindo Gratuitamente Todas essas apresentações Incríveis Que eles já realizaram Tá bom Então vou deixar o site Pra vocês Bonitinho aqui Pra vocês saberem Onde encontrar Tudo certinho E curtir aí Um pouquinho de música clássica E a quarta e última dica Essa foi as minhas dicas Pra vocês Dessa quinta-feira Eu me despeço por aqui Um beijo enorme Pra vocês Tchau, tchau E até mais tarde Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho